Fala galera, muito boa noite para vocês, quem está falando aqui é o Bruno, hoje esse vídeo aqui vai ser um pouco mais rápido, vou comentar um pouco sobre esse óculos que eu estou usando aqui, um dos hacks mais importantes para vocês, traders principalmente que passam muitas horas olhando para o monitor ou para o laptop, eu aqui hoje agora são 10 para 7, e eu tenho dois monitores, mais um laptop, mais um tablet aqui e o iPhone às vezes toca, eu tenho que olhar para o iPhone, a maioria dos aplicativos, a maioria das telas, elas tem as opções de a gente programar as cores dessa tela para ela ser a cor menos nociva aos olhos possível, mas o óculos que eu estou usando, ele bloqueia toda e qualquer luz azul, o que seria uma luz azul? Segundo o livro do David Asper, Headstrong, ele fala que luz LED, a luz branca e azulada são os piores tipos de luz, de cor e de radiação de raio que você pode receber, obviamente que a luz do sol não faz parte desse tipo de grupo, então todas essas luzes artificiais que a gente recebe hoje, principalmente LED, está por tudo, qualquer que for, desde o avião que é um dos piores cenários, ambientes para você receber luz até o seu quarto, o computador, o escritório que você trabalha, tudo isso geralmente vem acompanhado de algum tipo de luz que eles chamam de junk light, seria a mesma coisa que um McDonald's da luz, você está comendo besteira e se você tiver os seus olhos expostos a luzes azuis ruins para o seu organismo, você também vai se debilitar energicamente, segundo o livro do Headstrong, do David Asper, ele fala que a luz, a junk light é tão ruim quanto a comida, porque ela danifica a sua mitocôndria, e o livro todo é baseado nessas pequenas células que compõem o nosso corpo, e elas são basicamente os produtores de energia do nosso organismo, então uma vez que os seus produtores de energia estão desenergizados ou fracos, digamos assim, você não vai conseguir produzir o seu optimum, o seu flow, a sua melhor performance, então eu comprei esses óculos aqui, eu vou deixar os links para vocês aí, dos preços, ele não é barato, eu paguei 80 dólares na Amazon, e ele sim, ele bloqueia, ele é de uma marca chamada True Dark, o Dave Asper, que é o autor do livro Headstrong, está por trás, sempre faz um merchan, e eu acabei comprando para testar, eu que passo boa parte do meu dia estudando ou trabalhando como trader na frente dos computadores, na frente dos monitores, então para mim eu achei muito importante, tudo que eu faço todos os dias, eu tento ir atrás de como eu posso hackear para ser mais saudável, ou para ter melhor performance, e esse óculos ele me dá os dois, ele me deixa ficar um pouco mais tempo olhando para as telas, porque ele bloqueia todas as luzes ruins do meu computador, dos meus monitores, e também ele regula o que eles chamam de ciclo ou ritmo circadiano, o que seria um ritmo circadiano? Vou deixar na descrição do vídeo também um pouco mais a explicação, mas basicamente nós como seres humanos temos durante o dia nossa produção de melatonina feita ou produzida, de fato, de acordo com o horário que você acorda, você percorre o seu dia todo e depois você vai descansar, então você olhando para o computador e para essas luzes claras e azuis, elas foram até projetadas para te deixar atento, algumas cores naturais e artificiais que são produzidas do seu monitor, trazem para você um sentido, ou para o seu cérebro, seu subconsciente, principalmente, porque você não nota isso ativamente, conscientemente, a sensação de, opa, devo estar ativo ou não, devo estar tranquilo, então geralmente laranja, essas cores mais amenas te deixam mais relaxado, tem toda uma teoria das cores, mas as luzes ainda mais fortes e ainda mais elétricas vindas de um monitor, e tem as cores que te deixam atento, o branco, o azul, esse azul forte, que principalmente os monitores, os computadores, os celulares, todas essas pequenas telinhas produzem, por isso que o iPhone, por exemplo, tem lá Night Shift, quando você clica no Night Shift, você vai ver que sua tela vai ficar alaranjada, simplesmente para o seu cérebro, seu subconsciente entender que, opa, estamos prontos para descansar, o sol está se pondo, coisa do tipo, né? Então, esse óculos, ele realmente me ajuda a manter o que eles chamam de ritmo circadiano da maneira correta, ou seja, eu usando ele e olhando para as telas, eu não vou estar produzindo determinada substância no meu corpo, a grosso modo falando, que vai me deixar acordado, que seja aí a adrenalina, ou que seja aí algum outro tipo de reação bioquímica, esse óculos, ele impede que essas luzes que me fazem ter esse levantamento ativo, e que são danosas para o meu olho também, por outros motivos, ele bloqueia ela para que elas atinjam o meu olho, né? E para quem não sabe, o olho é o segundo ou terceiro, a terceira região do corpo que mais tem concentração de mitocôndrias, que mais tem concentração energética, várias coisas começam a partir dessa região aqui, e pela proximidade que ele está com o cérebro, ele é muito rápida a comunicação, então a partir do momento que você cuida bem da sua visão, você vai estar transportando isso para toda a sua saúde, né? Então aqui no canal eu venho construindo alguns conteúdos para falar para vocês sobre hacks, que vocês podem estar usando durante o trabalho, não só para quem é trader, esse daqui serve para quem trabalha em escritório, que eu acho que é uma boa parte, uma boa fatia dos trabalhadores, né? Que não usam carro porque agora não tem gasolina, né? Mas brincadeiras à parte, a gente ainda tem energia elétrica, então você ainda vai estar se deparando no dia a dia com alguma tela que produz luz azul. E como eu não sou cientista, eu simplesmente leio os livros aqui e vou pegando todas essas dicas e vou produzindo para vocês, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui todos os conteúdos sobre luz branca, luz azul, luz laranja, luz XYZ, para vocês terem noção do que eu estou falando e do que tipo de luz que danifica o seu olho. Olho de cara, eu falo para vocês que a maioria das LEDs, vocês, todas elas fazem mal de alguma maneira para os seus olhos, consequentemente para a sua mitocôndria, consequentemente você vai estar menos energizado, ou você vai estar trabalhando abaixo do seu melhor. É por isso que eu fui atrás desse óculos, não só pela saúde, mas também para a performance. Às vezes eu tenho que olhar aqui dois monitores, mais o training view, mais não sei o que, mais não sei o que lá, e eu preciso cuidar bem daquele que realmente olha, daquela parte do meu corpo que é responsável por trazer as informações visuais, que são tão importantes. Eu trabalho com gráfico de preço, então eu preciso ter uma informação nítida e por um, não digo longos períodos, mas eu geralmente opero toda manhã e estendo até uma hora da tarde. Então eu preciso realmente estar bem, me cercar dos principais e mais saudáveis hábitos possíveis. Então esse é um deles, como eu falei, me custou um investimento que é caro. Lógico que se você for comprar um Ray-Ban, por exemplo, você vai pagar 200 dólares. Mas esse aqui é um óculos que eu uso em casa. Vocês podem ver aqui que ele não é o mais bonito possível. O modelo aqui também não ajuda muito, mas ninguém vai te ver circulando na rua. Inclusive, este óculos aqui, ele não foi feito para vocês utilizarem ele na luz solar. Muito pelo contrário, quando vocês forem para fora, quando vocês estiverem diante de luz solar, vocês fiquem sem óculos normalmente ou usem o seu óculos escuro normal. Ele é polarizado, assim como muitas das lentes por aí, mas ele não foi feito para bloquear a luz do solar, porque o cara que produziu este óculos aqui é fanzaço da luz solar. Então não tem muito a ver, ele vai mais contra as luzes artificiais. Halogênio, ele não tem problema, é uma luz até saudável. Certo? Luz de vela, por exemplo, só para vocês terem noção. A luz do lampião antigo, do fogo mais puro ali, é uma luz saudável. Mas a luz que eu tenho aqui no quarto é uma LED amarela, que não é tão feroz como a LED branca, mas ela é artificial e ela produz certos raios que o meu olho, lá na era paleolítica, por exemplo, não foi feito para enxergar. Então a gente está constantemente forçando a nossa vista ou recebendo demais, muita claridade, muitos raios. Então esse aqui bloqueia, é excelente para trabalhar como trader. Então acho que faz todo sentido eu estar postando para vocês esse vídeo aqui como um hack. Eu vou estar postando em seguida um vídeo do meu balanço semanal. Lembrando que eu não operei esta quinta, nem esta sexta, devido ao strike, aos protestos, os caminhoneiros. Isso deve se seguir, infelizmente, para a semana seguinte. Mas de qualquer maneira, estava utilizando os óculos aqui, vou começar os meus trabalhos aqui com os estudos de agente autônomo e resolvi postar esse vídeo para vocês. Alguém já me viu aí com óculos, já perguntou o que é, do que se trata. Muito bem, é um hábito saudável. De novo, há um custo, porém há versões alternativas. Essa aqui é o True Dark, que é o principal, é para os nerds, nerds, nerds. Mas já há, principalmente na Amazon, já há algumas versões alternativas de óculos que bloqueiam luzes azuis. Essas são os piores tipos de raio que a gente pode absorver com os olhos. Certo? Eu vou deixar para vocês, na descrição desse vídeo, alguns links. E para finalizar o vídeo, quero convidar todos a visitarem, também vai estar aqui na descrição do vídeo, o meu blog, no meu site. Lá eu disponibilizo alguns conteúdos gratuitos, em vídeos, mais direcionado a trading. Então, se você quer ter um insight diferente, eu deixei alguns vídeos não publicados aqui no YouTube, lá no meu site, lá no meu blog, todos eles gratuitos. Vocês podem lá dar uma checada. Os links estão aqui na descrição desse vídeo. Tá bom, galera? Grande abraço, bom final de semana. Tchau, tchau.